Vamos lá, né? Parece não estar horrível, bom, pois é, eu vou começar outra coisa hoje. Porque para montar só um aviãozinho desse tamanho, com pouquinha peça, tem umas pecinhas aqui que vão de uma cor, umas outras aqui que vão de outra cor, opa, estou passando uma aqui, tem as rodas e os pneus, são duas cores, toda a parte do cockpit da cabine, transparência, tudo, são, é uma cor, são todas a mesma cor e o cinto de segurança é de outra cor. Essa aqui é uma cor, o resto do que está aqui é de outra cor, não vale a pena, demora muito tempo, eu passo mais tempo trocando a cor no aerógrafo do que pintando. Então, o que eu decidi fazer foi o seguinte, deixa eu também o 162 aqui, pelado um pouco, até para perder tempo limpando peça aqui, limpando a asa, mas também não vou pintar isso aqui tão cedo, tem que montar tudo antes, então não vale a pena perder tempo com isso. E o que eu vou fazer é montar um kit, vou pegar a caixa. Pois é, o tamanho da caixa, não cabe nem na tela. Para não perder tanto tempo pintando, eu vou preparar várias peças, dois aviões pelo menos, esse, o 162 que já está, e mais esse aqui, que é essa caixona da Hevel aqui, é antigo até. Tem dois kits da Dragon, um 190A8, que é aqui em cima, e o FW, na verdade não é FW, é TA, 154. Também da Dragon, só que na versão de bomba. A boa é que esse kit inclui todas as peças do kit original da Dragon, do TA154. Eu falei FW, mas TA é a mesma empresa, é da Focke-Wulf também, que recebeu o nome TA, porque o desenheiro estrangeiro-chefe era o Kurt Tank, e a partir de certo ponto os aviões passaram para ter o nome TA de tanque, ao invés de Focke-Wulf, que era a empresa. Mas enfim, o 190 eu guardei, tem um monte de 190 aí, qualquer dia eu mostro. E vou montar esse TA154 com radar, caça noturno, junto com o 162. Essa caixa aqui é lixo agora, só ocupa espaço. Eu coloquei tudo aqui. Barulho estranho. Coloquei tudo nessa caixa, tive que imprimir uma instrução da caixa do Promodeler, porque a instrução que vem no kit obviamente não é para montar o avião, é para montar a bomba voadora. Eu queria entrar na... Barulho estranho, né? Eu queria entrar no desenho da caixa. Enfim, tive que baixar isso aqui para pelo menos montar o cockpit. O resto obviamente é igual, mas o que eu estava falando é o seguinte. Todas essas peças aqui ó, a banheira do cockpit, as partes de dentro, o manche, o reluador de oxigênio com a mangueira, o painel, as manchas de comando, o outro lado, vem tudo. Aqui a parte do radar, isso aqui é a proteção de luz do radar, aqui as partes do radar, que são do operador de trás, que você entra no banco de trás. A fuselagem eu montei que esse kit é famoso por ter um problema aqui, que na verdade é o sprue das asas que eu tirei. O problema é que esse kit tem, aliás, desde que ele foi lançado a primeira vez pelo radar, como há muito tempo, deve ter uns 20 anos isso. Não, mais, 30, década de 90. Aqui as asas, elas estão, elas são tortas, elas vêm tortas. Então elas estão aqui no sprue, a parte de cima da asa, aqui tem as duas partes, a parte de baixo colada com fita na parte de cima. E dá para ver aqui, está quebrado, aqui uma linha, aqui dentro também eu tirei pedaço, por quê? Porque eu estava abrindo a asa para deixar ela reta. Então o que eu estava fazendo, olhando assim parece que está meio torta, mas o que eu estava fazendo era testando para ver se o esforço que eu fiz para voltar a forma da asa certa tinha sido suficiente, né? Então você precisava desentortar mais. E aí foi isso. Aí, claro, na hora que você monta aqui, deixa eu só alinhar certinho. Isso aqui, obviamente, na hora que eu for montar eu acerto direito. Fica reto pelo menos. Então dá para ver aqui, se puser uma régua aqui, não fica do jeito que estava, porque do jeito que estava era ridículo. As asas a partir, a parte de fora da Nacelle, ou além da Nacelle, né? Ela caía. Então daqui para cá ela tinha um ângulo para baixo. Então na hora que você coloca no avião, o avião fica com as pontas das asas muito baixas. E fica muito estranho, totalmente errado. A questão vai ser, se a hora que colar, você vai continuar reto, né? Parece que está reto. Colocando a régua do lado. Não assim, porque a régua pode estar torta. Assim que ela é reta. Está aceitável. Outro método também, obviamente, é colocar numa superfície plana. E ver como é que fica. Aqui eu não vou tirar, mas na superfície plana ela fica com um certo ângulo aqui dentro. Mas eu acho que não vai ser suficiente, porque colocando, fazendo o teste aqui na fuselagem. Está correto. Então esse ângulo que ficou aqui, acho que não vai ser suficiente para deixar com essa aparência de asa torta. As transparências que no kit de bomba, conforme a Hevel lançou, não são usadas, claro. Aqui na frente você tem que cortar toda essa parte da frente. Tem que colocar uma ogiva que tem. Nem pus aqui. Preciso não editar o manual, essas coisas. Está aqui embaixo. Pois é, está aqui embaixo. Daqui a pouco eu mostro. Aí você corta isso aqui tudo, então você não precisa dessas peças nenhuma. Mas era um kit que eu comprei no Ebay, usado, acho, nem lembro. Paguei uma ninharia porque o kit original da Dragon, ou da Hevel, enfim, com os decais e tudo mais, você não encontra em lugar nenhum. Eu encontrei agora há pouco tempo por 50% a mais do preço. Então não vale a pena. Vem dois kits por menos aí. O único problema, lógico, é que não tem decal. Cadê os decais? Deixa eu deixar essa asa aqui, a outra asa. Aliás, tem que... Está estranho isso aqui. Não estou conseguindo ver o chat no outro aparelho aqui, mas paciência, acho que assim funciona. Enfim, os decais que vem, lógico, são os decais tanto dos 190 quanto dos 154, mas para fazer a bomba, né? As cruzes maiores e essas menorzinhas aqui são do TA 154. Os decais são até bons, feitos na Itália. Sempre que é isso aqui, eu não lembro se é cartográfico, mas são os decais bons. Acho que é cartográfico aqui na Itália. Eles não colocam cartográfico, mas se não me engano, é cartográfico na Itália, um dos melhores decais que tem. Mas enfim, o manual, conforme eu havia dito, ele fala para você... Aqui é o 190, que é um kit bem antigo, também é bom. O mais óbvio que é do de hoje em dia, você consegue encontrar bem melhor. Os novos, né? Não os do começo dos anos 2000. Novo de 2014, se não me engano, foi o primeiro 1x4. 194. Enfim, o 154 começa aqui e fala, arranca tudo isso aqui e mete a ogiva. Eu não vou fazer isso aqui, óbvio. Mas o resto é igual. A gente pô, usa asa. No final das contas, então os decais são para fazer essas versões aqui. Dá para usar, obviamente, as cruzes. Talvez essa seja igual para a versão que eu vou fazer. Tem que olhar depois. Mas, por que isso não é um problema? Porque eu vou usar a plotter de corte, a silhuete, para fazer as marcas. Eu tenho um monte de máscara aí de cruz, então isso também não é um problema. Mas, para fazer as letras, talvez o número serial, é o número de série, né? Precise. Enfim, transparência. Aqui os radares em metal, porque o radar em plástico é uma porcaria. É um FUG 220 em metal torneado. Deixa eu só tentar fazer um negócio aqui. Pô, tesourinho, óbvio. Achei. Achei? Ah, achei. Não, não achei. Burro. Não sabe mexer. Não sabe mexer. Não sabe mexer. Caramba, eu fiz isso aqui ontem e não consigo fazer agora, caramba. Que burro. Dá zero para ele. Bom, paciência. Eu vou ficar olhando só o chat aqui, não consigo nem ver o que eu estou filmando. Mas, enfim, o que eu estava falando. Os radares, o FUG 220 vai no nariz. Tenho as estruturas. O manual acho que é mais fácil. Esse aqui, por acaso, é a versão que eu vou fazer. Então, eu tenho o radar aqui na frente. A versão de plástico é péssima. É um saco para limpar. E depois não fica tão bom. Então, isso aqui, em todos os casos noturnos que eu tenho, montado ou não, tem um desse. Ou os outros radares. 218, 202, enfim. Apesar de 202, o fotógrafo ficou horrível. Eu comprei um da Gas Pet impresso em 3D em resina. Ficou muito bom. Mais um monte de peça que eu não vou ficar mostrando porque é um saco ficar vendo árvore. Se vocês quiserem ver árvore de peça, tem na internet um monte. É só pesquisar. Então, o que eu vou fazer agora é começar com a pintura. Com a pintura, não. Com a limpeza das peças. Conforme o manual. Para dar andamento e poder pintar as peças. Maior número de peças de cada cor possível. Só uma coisa antes. Para começar a reclamar. Uma coisa que aconteceu. Eu comprei miliput. O meu miliput estava... Miliput é isso aqui. São duas linguiças. Você mistura. São moles. Você mistura e faz uma massa epóxi que é dura para caramba. O melhor put que existe é isso aqui. Você modela com água e depois que o bicho seca, depois de algumas horas, não sai de jeito nenhum. E o outro, obviamente, é esse aqui. Da caminha. Também é bom. Esse aqui eu nem abri ainda. O miliput eu comprei agora. Eu uso miliput há muito tempo. O meu anterior estava pela metade. Mas já estava todo ressecado, todo amarelado em volta e duro. Tinha que tomar porcaria. Joguei fora e comprei esse. E o dia que eu usar miliput eu explico melhor como é que usa. Mas por que eu estou falando isso? Porque onde eu comprei o miliput tinha a compra mínima. Eu comprei duas tintas. Falei, vamos fazer dry brush. Comprei isso aqui. Nunca tinha comprado. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. Dry brush verde para fazer o RLM22, que são as cores internas dos aviões e trem de pouso, bequilha. Que é basicamente, por exemplo, bairro trem de pouso aqui, vai aqui dentro. Nariz também. Vai de RLM22, que é um verde escuro. Até esse verde claro está fazendo dry brush e fica muito bom. Hoje eu estou falando tudo errado. E comprei um cinza também para o cockpit, que é o RLM66, que é um cinza escurinho até. Só que nas fotos esse cinza era claro. Eu pesquisei e comprei achando que era claro. Aí quando eu abri, ele é escuro. Quer dizer, escuro o suficiente para ficar exatamente da mesma cor. Esse aqui é o RLM66. Você pinta, não parece, mas é da mesma cor. Tem que talvez misturar um pouco menor, vai ficar um pouco mais escuro. Mas enfim, é basicamente a mesma cor. Não funciona para dry brush. Ou seja, essa tinta aqui não serve para nada. Talvez para fazer dry brush num preto, num cinza escuro, seja bom. Mas eu me ferrei. E as outras cores que eu falei são essas. Então fica dry brush aqui. E na teoria esse dry brush aqui, que daria. Só que vocês estão vendo que está cheio de... Vocês estão vendo que está cheio de... Está toda separada a tinta. A hora que você mistura ela não fica tão escura assim. Não sei para nada. Me ferrei. Em compensação, os caras mandaram de graça essas duas miniaturas. Que quem conhece vai saber o que que é. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Um amigo meu já falou. É da empresa tal, da empresa tal. Tem. Eu não conheço, não faço isso. Vou dar para o meu filho. Vai brincar com isso aí. Deixa eu guardar as tintas aqui. Mas é legal até. São muito bem feitas as impressas na impressora 3D. A empresa lojinha, na verdade. Imprime em demanda. Você fala qual que você quer e eles imprimem para você. Não precisa ter uma impressora em casa com resina fedida. Enfim. Um cinza esse aqui. Que é basicamente a mesma cor. Eu testei em papel antes. Vamos ao que interessa. Porque eu não estou a fim de só ficar falando aqui. Tem que usar o tempo. Como. Ele vem né. Senão não dá para fazer nada. O branco vai estourar toda a imagem. Então vamos deixar o manual aqui do lado. E vamos começar a limpar a peça. Ferramenta para limpar a peça. Alicate de corte normal. Alicate de corte que é basicamente um estilete com uma alavanca. Eu não conhecia isso aqui. Eu comprei há pouco tempo. É ótimo. Eu usava. Se eu fizer esse aqui eu tirava no estilete. de corte. Mas. Esse aí é ótimo. Esse aqui ó. Bom. Bandejinha ali separada. Vamos começar pelo óbito né. Cockpit que é basicamente o que eu sempre. Sempre falo. A ideia desse. Alicate mais. Preciso aí. É conseguir tirar. As peças da grade. Sem fazer isso aqui né. Porque o certo. O certo né. Você não vai com isso aqui. Com esse grandão. Porque se você. Meter o alicate aqui. Ele vai. Vai destruir a peça. Aqui não faz. Não tem diferença. Porque vai ficar dentro da fuselagem. Mas você faz no pneu. Você vai ficar com um buraco no pneu. Que você vai ter que arrumar depois. Então o certo. Que era o que eu. Sempre fazia. Sempre fiz. Desde sempre. É pôr a peça aqui. Aí você vai lá. E passa um tempão. Também esses kits antigos. Tem um monte de. De ponto. De injeção aqui. Os. Escardados. Por onde entra. O plástico. Você vai lá. E tira. Depois dá uma lixada. E tudo mais. Perde um tempo danado. A ideia. Era. Ele. Só que. Não precisa ter muito cuidado. É só encaixar. A direito. E como vai ficar. Na fuselagem aqui. Aqui né. Tem os dois. Pinos ali. Se ele ficar lá atrás. Só não faz diferença. O. Máximo. quando encosta no plástico, assim você tira, mas não vai ficar visível, mas o que eu estava falando é o seguinte, a ideia aqui é você pegar isso daqui e já tirar direto, sem ter esse passo adicional de ficar cortando, com, lógico que com um pedaço ele, tanto quanto o estilete ele corta a mais, mas enfim, pronto, aqui, Ah, já descobri como é que eu fiz ontem, maravilha, era só ter clicado aqui, estúpido, pronto, agora quem escreveu alguma coisa aí dá para ver, voltando, conforme eu falei, a ideia é pular um passo, é lógico que tem peça que não dá para fazer direto isso aqui, principalmente com a grade enorme ainda, porque você vai cortar e a grade cai, estragou tudo, então por exemplo, vamos lá, aqui você tem as coisas óbvias, quando você já montou alguns kits, tem umas coisas óbvias que você identifica, né, então você tem o painel, por exemplo, que eu vou ter que tirar essas pontinhas, aí tem aqui a peça, o ideal é, isso aqui é o regulador de oxigênio, aqui o outro, que eu já olhei no manual, o ideal, aliás, que eu estava a ver falar, é corta com o meio da lâmina, não com a ponta, e para ponto de injeção aqui, pequeno, ponto grande, uso cortador grande, ou uma serra, ou então, dá até para usar cortador de unha, eu arranjei um alicate, que eu acho que deve ser um alicate chinês, vagabundo, o tamanho desse troço aqui, isso aqui, corta espru assim, para ponto grande, né, quando eu quero separar o espru, por exemplo, às vezes muito grande, assim, fica um saco, fica mexendo, não dá para mexer direito, aí corta com aquele grandão, esse aqui pequeno, destrói, não usem, isso é só para as coisas finas mesmo, pronto, depois eu tenho que tirar isso aqui, os caras, kit antigo é foda, né, primeiro o da Tamiya, você pega um kit feito na década de 2010, um Edward moderno, não tem um ponto de pinajetor no lugar visível, tem algumas técnicas de moldagem que permitem que a peça seja feita de uma forma só, apesar da Edward Jesus, umas idiotices que eu não entendo porquê, mas enfim, é muito mais moderno, você pega um kit desses, acho que o Tamiya foi, esse, o 162 é o Tamiya que eu montar, estou montando ele, que eu fiz ontem, preparei para pintura ontem, ele é de 2006, então você tem vários pontos, vou pegar aqui para vocês verem, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, tinha outro aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tinha um aqui, 15, outra, tinha mais dois, sei lá quantos tinha, só que na frente tinha três, você tem que tirar, não pode deixar, só fica uma porcaria, você vai pintar depois com aquele círculo do pino de ejeção, o ejetor do molde, né, que a hora que o molde junta, esse pino faz com que eles se separem de novo, e às vezes eles não ficam perfeitamente nivelados, com o molde acaba ficando isso aqui, né, tá um pouquinho para fora, então fica essa marca aqui, ó, e a Tamiya é um saco por causa disso, eu fazia um tempo que eu não montava um kit Tamiya, kit Tamiya tem vantagem, claro, né, simples montagem, vocês viram, ele tem 20 peças, o negócio é ridículo, tem menos, o kit inteiro tem tanta peça quanto o cockpit no 109 da Edward, né, exagerando um pouco, mas tem esses problemas, você passa um tempinho limpando, é fácil, tem uns que são fáceis de limpar, outros são menos fáceis de limpar, tem uns que são um saco, tem uns que não dá para limpar às vezes, mas tem que perder tempo fazendo essas coisas, né, E uma outra coisa também que você vê, por exemplo, que eu aprendi recentemente em Gampla, que são muito melhores que esses kits, na verdade, o processo deles é muito bom, o design, já que você vai encaixar e sem pintar, então tem que ser certinho, né, não fica nada visível, os pinos são super finos para você tirar, então não deixa nem marca, é muito bom, agora, por exemplo, isso que eu estou falando, porque eu comecei a falar disso, você pega um kit velho desse, que é da década de 90, os pinos de... são enormes, olha isso aqui, é gigante isso, era assim antes, e tem umas coisas também que a gente faz porque sempre foi assim, então eu sei lá por que diabos que os fabricantes continuam fazendo assim, devem achar que o pessoal que faz isso aqui é nostálgico e gosta de fazer umas idiotices que nem sumir com linha de divisão, umas divisões de peça que você fala, pelo amor de Deus, por que a divisão é aqui? Se tivesse feito de tal jeito, ela seria invisível, se tivesse feito de outro jeito, não daria para ver, porque, lógico, as limitações de molde e tudo são só uma coisa, mas eu acho, não sei. Tem umas coisas também que eu acho que são... porque sempre foi assim, ah, o... sempre fez isso, então a convenção é essa, então o modelista tem que fazer tal coisa, então não vou mudar isso, aí você pega um P-51 da Meng, que eu não montei ainda, está na caixa, faz não sei lá quanto tempo, desde que saiu. Ele é... parece um... um gampo lá mesmo, as peças se encaixam, teórica, ele fala que você não precisa de cola, mas óbvio que você vai colar, né? Não vai ficar brincando com o negócio, mas... de qualquer maneira, as peças são feitas de um jeito que você praticamente não tem linha de divisão, então você pula toda... teoricamente, né? Toda a parte de... de juntar a peça e eliminar linha de montagem, que é uma parte bem chata, às vezes, você perde tempo, tenta eliminar uma linha com massa, com super bonder, com put, mini put, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que não deveria mais ser assim, daria para os fabricantes fazerem uns... uns designs de peça um pouco menos chatos de limpar. Mas, enfim, kit mais moderno é melhor, kit antigo, logicamente, é pior. Apesar de todos os kits a partir da década de 90 serem, basicamente, um nível bem aceitável, claro, né? O kit de 2020 da Edward, ou o Tamiya, o P38 da Tamiya, o 109 da Tamiya, o G6 que eles lançaram em 2017, acho. O Spitfire marquiu o novo, o novo, não antigo, na Tamiya também, que é 2000 e tanto, não lembro agora direito, tem que ver na caixa. Ou no ScaleMates, site, banco de dados de todos os kits que existem. São muito melhores, mas, enfim, vou ficar limpando as peças e parar de falar, porque, senão, vou fazer besteira aqui. Por menos parar de falar coisas aleatórias e falar do que estou fazendo. Lima, um sentido. Isso é igual uma lima, não é uma... aquelas coisas de diamante, tipo essa aqui, ó. Que é toda cheia de... de grãozinha. Isso aqui é legal tudo, mas lima é lima. Ela só corta num sentido, então, por isso que eu estou empurrando só num sentido. Se não estraga, suja toda a lima. Não vai estragar a lima, porque isso aqui é plástico, óbvio. Mas vai entupir a lima, não fica uma porcaria de usar. E não vai limpar direito a peça de plástico. Eu estou com a voz meio estranha de ontem. Acho que eu gritei muito. Pino de ejeção aqui. Porque esses aqui são fáceis de limpar, que eles têm só o... Eu não estou conseguindo ver direito, acho que eles estão pra baixo, eles são negativos. Se fosse positivo é mais fácil ainda, você mete o estilete e arranca. Positivo é fácil. Negativo, você pode preencher. Pode cortar um disco de plástico, se tiver um punch and die. Se tiver, eu nunca fiz isso, não gosto. Ou o que eu costumo fazer, que é o mais fácil, sem invenção, sem perda de tempo, é meter o estilete e cortar o negócio. Normalmente, fica assim, a posição deles permite que você faça isso e não fique perceptível, né? Você pode, lógico, botar um super bom dele lixar, mas como é que você vai lixar isso aqui sem destruir o que está em volta? Nem como, você não consegue pegar a lixa direita ali, daria muito trabalho. Então é o costilete. Mete ali a ponta. Só toma cuidado pra não destruir o plástico, tirar o mínimo possível. No final das contas, você só quer nivelar. Se for muito fundo, vai ficar, logicamente, uma depressão. Toma cuidado. Aqui ficou também, mas vai ser imperceptível. Isso aqui vai ficar dentro do cockpit. Com a cabine aqui em cima, assim. Então essa parte é visível. Eu não vou fazer fiozinho, não vou fazer nada, porque... Se fizer fiozinho aqui, tem que fazer fiozinho no resto. Você tem que fazer fiozinho pra ser a linha de combustível, tem que fazer fiozinho na lateral do combustível, do combustível do cockpit, isso, aquilo, não interessa. Então, ou faz tudo ou não faz nada. Não existe... Ah, vou detalhar, vou super detalhar o cockpit e deixa umas porcarias no resto do avião. Não tem isso. Ou deixa tudo porcaria, ou deixa tudo porcaria que eu digo do jeito que veio o kit, que é o que eu estou fazendo. É óbvio que você pegar uma foto e comparar, ou então o cockpit de resina não é comparado. Nesse caso, eu vou deixar assim, porcaria mesmo. Simples. Pra ficar pelo menos consistente. Passei no passado, eu fazia isso, botava cockpit... Aliás, tem um monte de kit de resina aí pra cockpit. Teve uma época que eu só montava kit com kit de resina pro cockpit. Aí comprava roda de resina. Sou uns 15 anos. Comprava roda de resina. Montava tudo, fazia linha de freio, linha de combustível. Ia fazendo tudo isso. Perdi um tempão no kit. Hoje em dia eu não tenho tempo, mas tanto tempo pra fazer. Então eu prefiro montar os aviões do jeito que eles estão na caixa. Com outro detalhe, lógico, que mais pra facilitar a vida. Mas eu tô evitando montar os kits que eu tenho com kit de resina pro cockpit, basicamente. Tem kit de resina que é pra correção, que na minha opinião ainda vale a pena. Rob Boss TA-152C, por exemplo. Não sei, o Rob Boss é outro fabricante que é foda. Tem uns kits bons. Mas eles sempre cometem uns erros. Eu não sei por quê. Essas são coisas tão óbvias. Refazendo a peça aqui. Que eu meio que destruí com o estilete. Tô passando a... Lateral da lima. Tá difícil aqui, muito pequeno. Pessoas falando lá fora. O que eu tenho que fazer? Se vocês estiverem ouvindo os seres humanos, paciência. Tá quente, não dá nem pra fechar a janela. Enfim, isso aqui vai ficar praticamente escondido. A hora que você coloca isso aqui, ó. Ao contrário. É assim. Tá lá no fundo. A hora que pintar e fizer um wash, dar uma sujadinha, vai ficar bom o suficiente. Então, tem coisa também que não precisa ficar paranoico. Com o tempo, você vai ganhando uma noção do que você precisa fazer ou não precisa fazer. Pronto. Dois feitos. Tem um monte de peças com o cockpit, mas é pouca coisa. Eu tô limpando isso aqui, porque eu põe tudo de uma vez na caixinha e já passo pra outra área. Fazer o trem de pouso em seguida. Limpar a peça é a coisa que eu acho chata, pra falar a verdade, pra ser bem sincero. É um pé no saco. Demora. Eu gosto de pintar. Fazer a pintura. Então, isso aqui é meio que tudo... Você faz, você vai ter uma plataforma boa e bem feita. Pra você pintar uma pintura... Fazer uma pintura, uma camuflagem bonita. Que vai ter uma base bonita. E não vai... A pessoa não vai se distrair com a base horrível, né? Então... Você fizer uma montagem mal feita. E uma pintura linda. Não é tão legal, apesar da pintura de longe, por exemplo... No começo... Eu já montei muito assim. De longe a pintura é ótima. Parece uma maravilha, mas na hora que você chegar perto... Tem várias imperfeições... Digo imperfeição no sentido de... Falha da técnica de montagem. Não... Ai, falta detalhe. Ai, porque o trem de pouso não era desse tamanho. Alinhamento... Limpeza de junta de peça. Refazer linha de painel... Depois dessa limpeza, por exemplo... Peças consistentes... Peças coladas direito... Sem marca de cola... Sem rebarba... Sem marca de... Rebarba de molde, né? Que... São as duas coisas. A rebarbona daqueles kits antigos... Que você consegue tirar cortando. E essas rebarbas... Que são na verdade da... Opa! São da junta dos moldes... Que você vê... Tem um fiozinho nas peças. Minúsculo fiozinho. Mal se vê um fiozinho. Você olha aqui... Que eu estou limpando aqui agora. Essa peça aqui... Você fala... Ah, não precisa limpar. Mas lógico que precisa. Ela foi moldada em duas metades. Então ela tem... Aqui ainda... Eu já tirei... Eu vou dar só uma acertada aqui. Ela tem essa... Isso aqui não é uma lixa. É uma lixa para polir, tá? De unha. Então ela não desbasta tanto. Mas então... Ela tem essa pequena linha... Aqui. Que é da junção dos moldes. E pode parecer... Que não está ali. Mas a hora que você pinta... Aparece que é um... Ficou um troço horrível. Dentro do seu cockpit. Super visível. Claro, tem lugar que não faz diferença. Mas por exemplo... Um trem de pouso. Que era para ser um cilindro perfeito. Você tem uma linha no meio. Vai ficar bem óbvio. Ainda mais se você fizer um wash. Se você fizer algum tipo de... Dry brush. Imagina. Você faz um dry brush. Um wash em volta de uma linha. Em relevo dessa. Num cilindro. Vai ficar super visível. Então eu tenho que tirar. Então a maior parte do tempo aqui... Vai ser... Tirando peça do sprue. Tirar tudo aqui. Aliás... Eu acho que eu vou mais rápido. Se eu arrancá-las todas. E fizer essa parte em detalhe aqui... Na bancada, viu? Deixa eu só pôr aqui as peças prontas. Para não se perdê-las. Vamos lá. Mais uma daqui. Vai cair. Opa. Estava solto já, tá? Eu não girei a peça para arrancar no sprue. Mais uma aqui. Então eu sei que são os consoles laterais. Os consoles traseiros do... Do colega operador de radar. Essa aqui eu vou cortar grande. Porque é uma peça minúscula. Senão eu já vi o que acontece. Eu tenho que, inclusive... Ela vem fechada. É isso que eu estava falando. Um molde antigo. Vem fechada. Eu tenho que abrir isso aqui. Porque era um... Uma borracha com uma tela no fundo. Então a pessoa tinha que olhar através dessa borracha. Eu vou deixar essas peças aqui. Tem mais uma peça do cockpit aqui. Sempre longe da peça com alicate grande para não... Está vendo que machuca a peça? Ela não corta. Ela meio que esmaga. Então tem que tomar cuidado. Se você faz isso para o lado da peça, pode destruir a peça. Aqui, não foi. Aí você vai tirar. Quebra. Aí machuca a peça. Tem que limpar depois. São dois trabalhos. Vamos ver o que tem aqui. Tem um monte de pecinha aqui. Tampa de trem de pouso. Antena Morane. Suporte do trem de pouso do nariz. Base do loop de rádio. Uma espécie que eu não sei o que são. Várias anteiras. Entrada de ar. Roda. Estrutura de radar. Com o nariz do radar. Antena debaixo da asa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse sprue de lado. Apesar de eu não gostar de deixar esse sprue cheio. Normalmente eu limpo o sprue inteiro. Mas como eu nunca montei esse kit. Que não está tão óbvio assim. Que são o que? As peças. Eu vou deixar esses sprues aqui. Banco e firewall. Vou deixar essas peças no sprue. Pá. Ah, caceta. Ó. Opa. Achei que já escorregado. Deu uma escorregada, mas não pegou. Tanto. Que bom. Aí aqui, por exemplo. A estrutura do trem de pouso da frente. Isso aqui são umas coisas óbvias, né? Isso aqui é uma estrutura do trem de pouso da frente que eu não vou nem usar. Pela versão que eu estou fazendo, tem outra. Isso aqui são os reforços do dorso do avião. Tá faltando o terceiro, não sei onde está. Parte de baixo da asa. O que eu vou fazer aqui é pegar aquele alicate enorme, chinês. Porcaria. E eu vou cortar esse sprue aqui, que senão eu vou colocar muito espaço. Isso aqui é lixo. Bom, esses dois aqui vão para dentro da caixa. Então, deixa eu ver o que mais que eu preciso aqui, aqui. Vamos lá, vai. Isso aqui é estrutura do trem de pouso dianteiro. Isso aqui, canhão da versão. Uma versão essa, outra versão essa. A versão que eu vou fazer são esses aqui, que são dois canhões de cada lado. Trem de pouso dianteiro. O suporte da roda. Nas Celes. Se tem quatro, tem que ser o profundor e não o leme. Apesar de estar com uma puta cara de leme isso aqui, né? Será que foi o leme isso? Não tem dois, ou não? Só tem um leme. Tem dois, hein? Deixa eu ver, vai. Fica consultando manual direto, lógico, né? Então, aqui. Os pedais eu não achei ainda. Eu tenho que buscar. Peguei essas duas peças. Os dois bancos eu não achei ainda. Esses manches aqui, essa impressão tá uma merda, né? Ah, são as manetes. Claro. Agora eu entendi por que que tá... Ô, estúpido. Vamos lá, velho. Parar de fazer merda. Tá apagando tudo aqui, meu parcequinho. Primeiro que a gente tá montando. Vamos lá, manete. Esse branco ferrando a luz aí. Foi mal. A câmera fica maluca. Aí, ó. Manete. Pronto. Então, você vai pra caixa agora, meu camarada. Ah, eu ia tirar essa dúvida, né? Os profundores são em uma peça só. Que peça que é essa aqui? Oito e dez. Oito, nove, dez e onze. Onze e dez são leles. Talvez seja de outra versão. Então, é isso mesmo. Tem dois, porque deve ser... Esse kit, na verdade, tinha três versões, originalmente. Então, todas as peças estão aqui. Por isso tem várias duplicadas. Aparentemente duplicadas. Essas aqui. O trim é igual. Luz é igual. O tamanho aqui. É tudo igual. Não sei por que tem duas versões, para a verdade. Parece-me... Os dois são de tecido e não de metal. Parece-me idênticos. Enfim, o manual diz pra usar um. Então, vamos... Isso aqui a gente não precisa amar. Já a gente limpa. Vamos abrir aqui. Opa! Uma peça perdida aqui. É um sucesso. É um sucesso. Tem uma pessoa assistindo. Ao vivo. E sou eu mesmo. Mas é assim... É assim que começa. Já estou aqui, né? Opa! Ó! Às vezes tem que tomar cuidado, porque a peça cai do espru, fica dentro do plástico. Você joga o plástico fora e depois você vai precisar da peça. Não sabe onde está a peça. Mas isso aqui é lixo, não é a peça. Então, vai pra lá. Lixo. Depois eu jogo isso no lixo. Eu estava falando. Radar. Isso aqui, radar, nem é tão horrível. E olha só. O problema é limpar isso aqui. Olha a encheção de saco que é limpar isso aqui. O radar não é tão horrível. Óbvio que não se compara com em metal, né? Mas o metal tem que montar, então. Mas aqui, se você limpar, tem que tomar cuidado pra manter a anteira intacta, né? Aqui são os estabilizadores horizontais. Um, pelo menos, o outro no outro aqui. Isso aqui... Putz, isso aqui é óleo. Lavar a peça, né? Isso aqui é a parte... Putz, a merda. Parte do trem de pouso. Tampa traseira. Não é que isso aqui, no avião de verdade, abre. Aqui, ó. Aqui uma coisa só fecha de novo. As tampas menores. Tem dois desse, óbvio, são dois trens de pouso. Trem de pouso. Entrada de ar, trem de pouso, roda, escape. Hélice. É uma outra cor também, essa hélice. Escape. Motor. Motor não, desculpa. O radiador, isso aqui. Não é motor radial. Motor em série, mas... Lógico que é em série, né? Só vê os escapamentos. Mas o... Nem sei que motor é esse. É. Não vou escapar a besteira. Isso aqui é o radiador. Tem dois desses. Então, onde estão as peças do meu cockpit? Os assentos. Aqui os assentos. E os pedais. Então, os caras... Olha isso. Os caras fizeram... Já que tem dois deles no kit, um pedal em cada. Pudesse? Colocar dois aqui? Seria quatro pedais? Por que não? Enfim. Tem essas bizarrises. Ah, vou fazer dois esprus mesmo, né? Que tem que ter tudo em dobro. Faz um pedal em cada. Então, vamos lá. Vamos tirar isso aqui. Daqui a pouco a gente limpa. Um. Como o pedal é minúsculo... Quer dizer, minúsculo, né? Pequenininho, a ponto onde você não consegue segurar direito. Eu vou... Tirá-lo assim. E depois eu limpo isso como dá pra segurar. Vamos lá. Então, tá bem. Isso aqui. Repetir. Banco. E pedal. Pedal. Isso aqui é a parte de baixo, não vai ser visível. Então, vamos lá. Quando eu furo a mão... Eu já me cortei aqui também. Já sarou o coxilete. O coxilete não, com o... Bisturi. Vamos cortar com isso aqui, mano. Tá ótimo. Fez... Cleque e não tunque. Significa que cortou e não arrancou. Tá bom. Olhando assim, só sobrou... Trem de pouso. Eu monto... A minha sequência de montagem é a seguinte. Sempre. Isso do passado. Porque no passado eu só conseguia montar no final de semana. Que é diferente de hoje, que eu monto à noite. E normalmente não no final de semana. Eu tirava todas as peças. Limpava todas as peças. Pra na próxima sessão. Pintá-las todas. De uma vez. Pra depois montar tudo. Fazer todos os efeitos. Vou tirar o plástico aqui pra salvar o trabalho. Depois eu... Transparencia não, senão arranha tudo. Aí montava tudo. Fazia os efeitos da parte de dentro de uma vez. Que é normalmente... Eu monto avião, basicamente. Então... Quer dizer, o último tanque que eu montei é que eu tinha 10 anos. Ai, ai. Opa, calma. 10 anos de idade. Ai, você pinda a cockpit, hélice, trem de pouso, baía de trem de pouso, tampa a parte de dentro, né? Já preparava tudo. Ai, fechava a fuselagem, preparava a fuselagem. Ai, próxima sessão, né? Lógico, várias sessões limpando peça. Várias sessões limpando fuselagem, limpando isso, limpando aquilo. Que basicamente é... Limpar peça. Ótimo de vez. Aí você pinta do lado de fora, é lógico, né? Pinta, decal, sujeira e cola as peças. Então eu deixo tudo pronto. Tem gente, eu tô fazendo isso porque tem gente que gosta de montar em sessão, né? Quebra, faz isso aqui. Aí pinta tudo, faz tudo. Eu pego o aerógrafo de novo. Ou tinta ou cola de novo. Eu tento pegar as ferramentas o mínimo de vez possível. Então o aerógrafo, eu vou fazer uma sessão de aerografia ou uma sessão de aerografia. Eu não vou daqui pro aerógrafo, do aerógrafo pra cá. Quer dizer, não vou, né? Tento não ir. Até porque limpar o aerógrafo também é uma coisa que demanda tempo. Então quanto mais cores você fizer numa sessão de aerógrafo, apesar de ter um limite prático também, você vai fazer 30 cores, que você vai passar mais tempo trocando cor. Então você vai ficar 10 horas aerografando, né? Também tem que ter um certo limite. Mas não chega tudo isso aqui. Aqui são 7, 8 cores, mesmo com os dois aviões. Por isso que eu tava falando, se eu puser 4 aviões pra serem pintados ao mesmo tempo, é lógico que você estende um pouco o tempo de aerografia, de talvez 2, 3 horas pra 6. 8 até, talvez, não sei. Ou então 2 sessões, enfim. Mas lógico, no final você vai ter 4 aviões, né? Por exemplo. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr essas peças aqui. E hoje eu tô falando um monte de merda e eu tô perdendo o rumo do que eu tô falando com frequência. Tá me irritando isso. Acho que eu tô cansado. Mas então, a minha sessão, a minha sessão, a minha ordem de montagem é essa que eu tava falando. Então, o que eu costumo fazer é tirar todas as peças da grade, né? Estudar o manual, saber o que são as peças. É que isso aqui tem muita pecinha minúscula que eu não sei pra que serve, eu vou olhar depois. Mas as peças grandes são óbvias, que eu estudei o manual, claro. Então as peças grandes óbvias, você sabe quais são. Então você sabe, ah, vou caçar o manche. Ah, isso aqui, por exemplo, é uma merda. Todo assento de foco e roof tem essa porcaria no meio, você não consegue tirar com alicate. Ai, 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 viu? Vamos lá. Pronto, não ficou uma merda. Não entra o estilete, pô. Tá chato. A lima, tamanho certo, tamanho certo. Pressão num sentido, sem pressão no outro. E tem que tomar cuidado aqui pra gente. Pra não comer a lateral. Tem que usar uma lima menor, inclusive. É, tá difícil manter o raciocínio, né? Caraca. Não dá pra conversar e se concentrar ao mesmo tempo, né? Pronto, está limpo. É uma coisa que dá pra fazer, logicamente, também, é usar uma lixa. Pra desbastar, principalmente, a curva. Dobrar a lixa assim, essa lixa tá bem usada, então, não vai causar tanto problema. Dobrar assim, é bom que dá uma certa rigidez pra lixa. Pronto. Fica mais fácil de lixar. Aqui, não tô gostando disso. Vamos lá, tá melhor agora. Tá melhor. Beleza. Esqueci o que eu tava falando, paciência. Tá limpar isso aqui. Pronto. Não percebi. Olha a merda que eu fiz. Eu não percebi que havia um relevo aqui. E meti o estilete, por sorte. Meti por cima a profundidade do corte. E o estilete cortou. O estilete, não, desculpa, o alicate cortou. Na altura certa. Porque imagina se ele destrói esse detalhe aqui. Esse detalhe é bem visível, né? Tem que tomar cuidado. Uma coisa que é engraçada. Eu vejo vídeo de modelista no YouTube. Eu ficava pensando, não, será que os caras estão montando um kit tão bom que não precisa limpar a peça, meu? Aí eu descobri. Fui fazer um vídeo. Quem vai assistir oito horas limpando peça, né? Um vídeo. Aqui imagino que seja outra coisa. Mas se você ver um vídeo, não dá nem pra usar isso aqui. Deixa eu tentar. O senhor mora limpando peça, é difícil. Ah, essas perguntas que eu me faço. Por que que o ponto de entrada do plástico tem que ser no pior lugar? Por que que não é aqui, ó? No meio aqui, ó. Ia ser lindo se fosse no meio. É tão fácil de limpar. Essas coisas, principalmente em kit antigo, que você fala, puta esguida, que eu tava falando no começo. Por que que fizeram assim, caramba? Com certeza tem alguma explicação. De o fluxo de plástico aqui dentro. Na distribuição, com certeza. Não é possível. Eu que sou ignorante, não sei disso. Com certeza deve ter alguma coisa assim. Esse kit da Dragon. Dragon, fabricante chinês. Antigão. Quer dizer, antigão. Depois de 90. Se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, eles começaram comprando os moldes da Trimaster. Que era japonesa. Eles lançaram 190D9, 190A, se eu não me engano, também. T-A152. E foram fazendo vários kits ao longo dos anos. São legais os kits. Tem uns J-88. Aqui hoje em dia tem da ICM J-88 também. Não precisa correr atrás dos da Dragon. Mas há um tempo atrás era o que tinha. Os ICMs são 2018, se eu não me engano. Por aí. 2015, talvez. Tenho dois Dragon e um ICM na caixa. Dois ICM, aliás. E dois Dragon. Três caças noturnos e um Bombardeiro. Vou ficar meia hora aqui limpando a porcaria do encosto. Que ninguém vai ver. Eu estava falando no começo que não faz coisa que não vale a pena, ninguém vai ver. Pois é. Estou meio que com medo dessa peça. Está cheio de óleo, de lubrificante do molde, meu. Está muito estranho isso aqui. Vai lá, vai. Pronto. Não me enche o saco. Vou fazer outra peça mais fácil, que isso me irritou. Vamos lá. O que tem aqui? Outra coisa que vale a pena também ver. Toda vez que eu pego o meu nome, não é branco, aí estoura a luz. Mas uma coisa que vale a pena ver. Na parte montada do avião, será que será visível esta... Olha, mais uma peça aqui, querendo fugir. Será visível esta peça, essa face, aliás, dessa peça no avião montado? Isso é fácil de ver. Vamos abrir isso aqui, que não tem por que continuar fechado. Muito obrigado. Vamos guardar isso aqui para depois, caso precise. Então, vamos lá. Por exemplo, essa peça aqui está limpa. Ela não está limpa, está toda suja ainda, mas está sem os pinos, pelo menos. Isso aqui, lado direito. Faz sentido, lado direito. Não tem manete. Não, não faz sentido estúpido. Então, é assim. Ah, é assim. Olha o manual. Por que você não olha o manual? Olha o manual. Mas o manete é do outro lado. Por que ele está aí? É, aí sim, olha só. Opa, aí eu que não estou conseguindo colocar. Estúpido. Aqui, ó. Vamos lá. Vai lá. Vou colocar aqui. Caraca. Estou me sentindo mal agora, hein? Então, outra coisa, você vê nos vídeos de YouTube que eu sempre falo, caraca, o cara deve ser cirurgião, filho da puta. Não é possível, meu irmão. Vai lá, no movimento só, pá. Coloca a peça. Fala, cacete. E o burro aqui não consegue pôr a porra na peça. Vai, peça, vai, peça. Está pegando ali atrás. Será que está pegando o seu que estou colocando no lado errado ou é o encaixe que é mal feito, meu irmão? Não é possível isso. Aí, por exemplo, essas coisas, kit antigo. Por que eu estou em dúvida? Por que eu estou colocando para frente e para trás? Está vendo isso aqui? Tem um pino, não, uma entrada aqui. Aqui tem um pino. Esse pino aqui não serve para nada. Isso aqui é só uma... É do design da peça. Não é no vídeo de verdade. Isso aqui não existe. Por que que tem uma entrada aqui e um pino aqui? É óbvio que vai ter que se encaixar aqui, não? Ou não é óbvio? Só que se você for por esse lado... Quer dizer, eu achei que fosse óbvio. Agora está cheio no churrasco aqui. Tem que fechar a janela. Espera um pouco. Vai perder o quarto inteiro. Aí é foda. Eu empestei a casa. Calma! Sai de lá. Já ficou o cheiro. Puta merda, viu? Sai daqui, mano. Então, aí você coloca e fala, mas não encaixa, caralho. Por que que não encaixa? Então vamos fazer o seguinte. Antes de ficar que nem um tonto aqui tentando, eu vou limpar o outro lado, que eu espero que você já empesteiu essa porra. Puta merda. Cheio de churrasco dentro do quarto, não. Aí você fala, puta merda, o outro encaixa. Olha só que bosta. Ai, ai. Vamos lá. O que que encaixa aqui? O que encaixa aqui, nessa parte de cima, é o... painel de instrumentos, que eu já limpei, está aqui. Então, por exemplo, você monta assim, olha só. Aí você vai vendo como é que as coisas se encaixam, se você precisa limpar uma coisa ou outra, se não precisa. Aí você não perde tempo. Aqui, por exemplo, por que que não podia ser do jeito que eu estava tentando? burrice inicial. Aquela ali é o console que eu não tenho a menor ideia de onde ele esteja. Um console, dois consoles. Esses dois consoles. Ah, sim, esse aqui. Aqui no desenho não dá pra ver essa parte aqui. Esse console aqui é o de cima, que inclusive eu não tirei, não tirei até aqui. Ele vai, esse aqui vai embaixo. Então, esse aqui, ele entra aqui, ó. Vamos ver como é que é a montagem efetivamente. E aí você descobre rapidamente, não precisa ficar que nem eu, que nem um imbecil, tentando encaixar uma peça que depois não... Imagina você cola isso aqui, você tem que arrancar, por isso que é bom testar antes. Aí esse daqui, na verdade, esse aqui precisa de uma peça auxiliar, que é essa, que vai aqui dentro. Deixa eu tirar isso aqui. Deveria ser um furo, né? Mas beleza. Dá nesse. Pronto, depois só uma lixadinha. Essa parte que eu estou falando aqui, que deveria ser vazada. Mas eu acho que ela fica... Não dá. Se eu vazar aqui, ela vai ficar bem em cima do... Dá pra ver na luz? Não, ficaria bom, mas não vou fazer não, porque não vale a pena. Deixa quieto. Essa daqui vem... Ah, na fuselagem, tá. Então vamos lá. conclui-se que o ponto de encaixe era efetivamente aquele. Ou seja, aquele pontinho de baixo não serve pra nada. No manual não está claro. Esse que é o meu problema. Manual mal feito, década de 90. Então as pessoas eram mais inteligentes, os adultos daquela época. Mas tem gente que eu... Aqui, isso aqui fica... Óbvio que não dá pra pôr, porque tá faltando outro lado, mas aí fica assim, ó. Então é isso. Esse aqui é o... É o cockpit. Então vamos continuar aqui com a limpeza. Por que que eu tô falando isso? Porque eu sou idiota e tô falando um monte de coisa. Não! Tava falando isso porque... Eu queria saber se eu precisava limpar essas duas faces. E sim, precisa-se limpar as duas faces. Porque apesar de ficar meio escondida, vai ficar visível. Então você pode ter um pino desse aqui visível. Você bate o olho e chega, mas espera que vai vir porcaria essa. Não limpou a peça. Tá errado. O que eu tô usando aqui é um bloco de acrílico com uma lixa pra ter certeza que eu tô lixando reto. Porque se eu usar... Óbvio que eu posso usar lima, né? Também. No caso aqui é possível. Mas se eu usar um pauzinho flexível desse de lixa a unha, vai ficar uma curva assim, ó. E vai ficar perceptível. Então aqui se a linha... A lixa tá reta, colada com dupla face. A linha aqui passa de um lado só. Opa! Manche, assento. Tem que manter as peças aqui contabilizadas, né? Porque já imaginou... Perder peça, acabou, né? Olha lá os manetes aqui, ó. Bom, vamos lá. Empaque. Isso aqui... O que que eu cortei errado isso aqui? Caramba, viu? Olha o que acontece. Se eu corto errado, ele danifica o plástico. Esse branquinho aqui que o plástico foi arrancado. Ele foi danificado. Então... Ele estragou aqui. Fica esse... Esse relevinho negativo... Relevo negativo. Fica esse... O relevo que ficou, eu tirei. Fica essa... Caraca, não sei nem palavra mais, meu. Essa depressão. Esse aqui é o lado esquerdo, que é o lado dos manetes, logicamente. Esse aqui, como não é uma peça crítica, não faz diferença se eu desbastar isso aqui até cobrir o buraco. Quer dizer, eu vou desbastando meio milímetro, talvez. Esse aqui é o lado dos manetes, talvez... Um sentido... Até... O que que tá fazendo churrasco lá fora, meu? O vizinho não tá aí. Deve ser o povo da casa da frente. Paciência. Pro lado do verão é isso. Pessoal sai de casa. Verão, né? Temperaturas mais altas. Tamo em maio ainda. Pessoal sai de casa e começa a fazer coisa lá de fora. Deixa eu ver. Por exemplo, assar carne ao pé da sua janela. Fumar ao pé da sua janela. Uma coisa boa aqui... Tá minúsculo. Parece que tá grande, mas é uma... É meio ridículo o que ficou aqui. Uma coisa boa é você polir a superfície e olhar contra a luz pra ver... Se há alguma imperfeição ainda. Porque a luz vai mostrar. Você balança assim, a luz mostra. Às vezes, a olho nu, visivelmente, parece que tem um problema. Tem um problema visível aqui, mas... Na verdade, é porque o plástico tá com cores diferentes. A hora que você coloca na... No reflexo da luz... Esse aqui, por exemplo, ainda está aqui nitidamente. Não é um problema. Pronto. Agora só tem esse relevo aqui. Esse relevo, essa depressão. Relevo. Essa depressão que ficou aqui, deu... Meteu o estilete ali, mas isso aqui a gente tira rapidinho. Isso aqui eu tô passando assim, porque é um polimento. Então, não vai desbastar o suficiente pra ficar curvo. Agora, se fosse a face de lixa... Vai ser um problema. Jota. Pronto. Vamos tirar esse daqui. Vamos tirar esse daqui. Tá saindo? Coisa impossível. Como assim? Como assim? E aí Longos períodos de silêncio. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Isso aqui. Deixa eu ver uma coisa. Para que eu puser isso daqui aqui, ele fica colado na lateral da fuselagem. Então, tem que... São duas coisas. Ver se precisa limpar essa parte de dentro aqui da peça. Se não precisar, se não precisar, não precisa e ótimo. Do ponto de vista, não dá pra ver. Então, beleza. Se vai ficar visível, claro, né? Como é que fica. Então, como vem a tampa aqui... O único problema... Visível não vai ser. O único problema é talvez a tampa não se encaixar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar e vou já... Onde é o Spru? Tá aqui, ó. Ah, não é esse? Esse aqui. Pronto. Lógico, um avião maior, então tem mais Spru. Esse aqui é a versão de caça pré-produção. Versão a zero. Caça noturna. Tinha quatro canhões de 20 milímetros. MG 151 barra 20, né? Vamos lá tirar isso aqui. Pau. E pau e voou longe. Quer dizer, quando voa assim é porque não cortou, arrancou. Aí tem que tomar cuidado. Tem que refazer o serviço. Fez trabalho mal feito. Isso aqui também, como a peça que vai entrar na lateral da fuselagem. Enxerto. Antigamente os caras faziam o kit assim, né? Foda. O kit todo recortado. Racegal adora fazer isso. Pega o Typhoon da Racegal. Puta desgrima, meu. 109 também, até certo ponto. E eu cortei da outra fuselagem. Genial. Mas enfim, todo recortado o kit pra eles poderem fazer várias versões, como nesse aqui, ó. Voou. Voou porque não cortou direito. Voou porque não cortou direito. Muito grande o ponto de encaixe pro alicate. Fazem isso daqui pra poder encaixar várias versões na mesma caixa, né? Então, você tem, ou até o mesmo em caixas diferentes. Kits diferentes. Você faz um molde, com um buraco na lateral, você mete aqui com quatro canhões, com dois canhões. E faz a peça opcional, conforme a necessidade. Tá grande essa peça. Grossa também. Estranha. Por exemplo, isso aqui tem que encaixar perfeitamente, porque duas coisas. Tem um detalhe em alto relevo aqui, que são esses rebites. E se eu lixar isso daqui, não precisa dizer que vai destruir o rebite. Olha isso aqui, não vi o lado de baixo. Não percebi, tem que tirar isso aqui tudo. E segundo, que tem que encaixar perfeitamente. Justamente por isso, eu não vou conseguir desbastar a ponto de ficar nivelada. Então, tem que limpar direitinho. Cara, eu tô percebendo que hoje eu tô pulando de um raciocínio pro outro de uma maneira absurda. Não sei por quê. Não costumo fazer isso. Só que eu tô tirando, porque não sei se deu pra ver na tela, mas só esse relevinho aqui, ó. Eu não vou lixar, porque eu não quero correr o risco de estragar o resto da peça. Mas só esse relevinho aqui, do ponto de encaixe, é o suficiente pra... Ou dar dificuldade na hora de encaixar, que não foi tanto o caso assim. Ou criar na linha de painel, que isso aqui é uma linha de painel, que vai ter que ter uma parte que não é da mesma profundidade do resto. Então, você tem que tirar isso aqui. Um jeito bom, fácil, é pegar o estilete, encostar na peça e arrastar com uma lâmina nova. Não sei se eu tô feliz. E aí? Tá ou não tá? Parece que está. Então, para de mexer. Senão vai estragar a peça. Aí a gente coloca aqui e vê. Ó. Então, aqui em cima o encaixe ficou basicamente perfeito. Depois tem que tomar cuidado na hora de colar. Tem alguma coisa aqui que não tá entrando bem. Não tô gostando. Tá vendo a frente aqui, ó? A frente não tá entrando direito. Embaixo aqui parece que tá ok. vou tirar mais um pedacinho. Eu vou dizer uma coisa. Tem tarefa aqui. Fazer falando é mais fácil do que outras. Fazer o que desgrilo, meu. Deixa eu ver aqui. Tá encaixado. Frente. Aqui em cima não está encaixado. A questão é, o que que está errado? É o ângulo ou é a profundidade do encaixe? Se eu aperto com o dedo aqui, ela entra. Então, não pode ser o ângulo. Então, alguma coisa... Aqui não tá deixando... Nossa senhora, mas é muito pino ejetor. Olha isso, meu. Tem que tirar isso aqui tudo. Desgrila. O próximo passo. Eu vou limpar as pés e depois eu vou sair tirando esses pinos. Não me confundo todo aqui. Ah, kit antigo é foda, meu. Isso aqui, acho que o melhor jeito na hora de colar vai ser segurar com o dedo, assim, por uns 10, 15 segundos. Ah, não. Já sei onde que tá pegando. Até... Até ficar a peça. Mas eu acho... Que se eu cortar essa margenzinha aqui, esse pedaço minúsculo... Que tava ali gerando um atrito. Tanto que o plástico se deformou um pouco. Aqui o esquema é a linha em cima. A linha em cima pra fuzelagem ficar perfeita. Assim, ó. E acerta o resto. Então, aqui... Esse plástico é mole, hein? Caraca. É, e tem isso também, né? Fabricados diferentes. Plásticos diferentes. Uns duros e horríveis. Outros moles e horríveis. Uns moles e bons. Outros duros e bons. Uns que você usa muita força, destrói o plástico. Mas eu acho que tá bom. Pois é, gente. Isso é aquele tipo de coisa que... Tem que ficar uma linha, né? Idealmente igual as linhas em volta. Vamos ver se vai dar pra fazer isso. Porque se não der... A hora que passar a cola... Tem que tomar cuidado pra cola... Não tapar o buraco. Mas tá muito irregular isso aqui. Aqui, principalmente. Isso aqui, depois de colar, eu acho que é mais fácil refazer a linha, viu? Deixa eu tentar aqui. Posso tentar fazer isso daqui aqui. Aí eu fico perdendo tempo com essas coisas. Isso aqui nem tanto que isso aqui eu vou ter que colar a gente de pintar, logicamente. Porque o lado de dentro do canopi aqui, do cockpit, aliás, inclui essa parte, né? Então, isso não é pra entender. Mas às vezes eu fico encaixando peça pra ver se tá encaixando por interesse e atrasa a montagem. Vai ou é tardar? Pronto. Pois é, olha aqui, ó. Cheio de pino. Vou ter que tirar. Um, dois, três, quatro, cinco. Só desse lado. Mais. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Mas, logicamente, eu seis do outro lado. Dezoito pinos. Pelo menos esse de baixo aqui não vai ter que tirar. Mas isso aí vai ser fácil. Maravilha. Deixar aqui. Então, essas peças eu diria que estão limpas na hora de colar. Mas, meio que, peraí, né? Essa aqui não tá limpa, tá peça errada. Na hora de colar, não sei se eu já limpo agora ou se eu colo depois e arrasto a linha aqui. Pego. Então, eu acho que talvez seja mais um negócio. Tô feliz com isso aqui. Se tivesse pra lixar, se não tivesse esses rebites, seria ridículo. Você cola, mete a lixa e fica tudo no mesmo nível, né? Você não vai perder nenhum detalhe aqui do resto. Esse canhão porcaria aqui também. Por que que os caras foram moldar o canhão aqui, meu? Deixar ser aberto, né? Olha só o outro aqui também. Fica embaixo do assoalho, pelo menos. Menos mal, né? Não. Tem que ter alguma peça aqui. Tá faltando alguma peça ali? Sim, claro que está faltando alguma peça. Que é o console de manetes. Aqui, ó. Não. Ele fica lá na frente. Ó. Aqui que eu falei que dá pra ver o... Se eu colocar um... Eu tô falando isso porque se eu colocar um canhão de agulha aqui, pra fazer o canhão do lado de fora, não vai ter nada pra cobrir isso daqui. Eu vou ter que enfiar o canhão até o final. Tem que lembrar disso depois. Pra ele encostar nessa caixinha aqui, ó. Quer dizer, encostar não. Passar lá pra dentro. Pra quando você olhar aqui, não ficar um tubinho aberto. Não faz menos sentido isso. Mas não está uma merda. Não está horrível. É tudo... Mas esse aqui tá bom também. Depois dá pra refazer a linha. Dependendo de como colar. Beleza. Tá certo. Não precisa ficar paranoico. Aqui uma coisa que eu vou ter que fazer, claro, é... Abrir esses dois canhões. Que eu não faria agora porque é uma tarefa diferente. Que no momento nós estamos limpando as peças. Então, quando a gente terminar de limpar as peças. Faz isso. Inclusive, que é uma coisa que você pode fazer antes de pintar. Quando tiver com a fuselagem totalmente montada, né. Porque se você entra com a broca aqui. Você entra com a broca aqui, né. Dá na mesma. Ou a dificuldade é a mesma. Eu tô tentando ter uma vantagem de cortar isso daqui agora. Vai só perder tempo. Então... Eu não tô feliz com isso ainda. Ah, não. Assim tá melhor. Vamos dar uma assim. Opa. Conseguindo ver o chat. Tinha uma... O cacete é muito boa. Eu sou muito boa, né. Cliquei errado aqui de novo, meu. Tá louco. Ah, sim. Óbvio. Estúpida. Estúpida. Ainda bem que não tá ninguém falando nada. Porque daqui a pouco vou colocar a bateria. Não vou no celular. Será que eu vou continuar filmando aí. E boa. Buenas. Vamos lá. Coloca aqui. Tá perfeito. Claro que não. Por que que estaria perfeito, né? Outra coisa também que é de se considerar é dane-se esses rebites. Já que não vai dar pra... A forma do plástico não é idêntica. Se bem que aqui eu consigo fazer isso. É que eu teria que pôr pra fora, meu. Ah, que coisa chata. A forma do plástico não é perfeita. Então não encaixa. Ah, mas é pouquinho, sim. É pouquinho. Mas esse é o tipo de coisa que depois você pinta. Fica extremamente óbvio. Muito óbvio. Principalmente aqui na lateral da fuselagem, né. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que... Onde que ele prende? Lá embaixo ele prende. Prende embaixo, prende em cima. A parte de trás não é um problema. Isso aqui é um problema com enxerto. Com esses enxertos de... De plástico. Aqui dá pra colar direito também. Beleza. Colou os três lados. Tem que tentar fazer... Isso aqui se encaixar. Mas eu não tô conseguindo. Essa parte de trás encaixou direitinho. Aqui na frente, eu consigo forçar como na outra outra olhada. E essa peça aqui continua muito alta. E eu acho que a partir do momento que você tiver colado, é o mais fácil aqui assim, né. Vou meter um estilete aqui, ó. E rebaixar essa peça. Ups. Perdão. Isso aqui eu vou ter que montar. Já agora. Mas também não tem isso aqui. Encaixe, deixa. A peça está limpa. Deixa eu só separar essas peças aqui dos pontos de ejeção. Ejetoras. Vamos lá. Lima. Lima. Tá demorando demais. Lixa. Lixa em tudo. Mais uma vez, se eu passar o... Negócio flexível aqui. Não vai deixar toda torta a minha peça. Mas tem que limpar essa lima aqui. Tá perfeita? Tá boa. Vamos lá. Vamos ver se tá perfeito. Perfeito não. Se está bom, né. Perfeito. Eu não consigo fazer. Não tenho capacidade. Outro lado. Pois é. Podia ter lixado, limado. De cima pra baixo, né. Talvez não fosse mal. Ó. Tô ouvindo a mosca. Hehe. Tem a mosca aqui. Ô, mosca. Será que ela tá? Pronto. Pronto. Caraca. É essa aqui. Branco e azul. Branco e cinza. Eu acho que é branco e cinza. Pego errado. Aqui. E aqui. Não vai dar pra ver na câmera, logicamente. Mas se eu apoio aqui, eu consigo ver que ainda tá... Não vai dar pra ver na câmera, porque você não tem o mesmo ângulo. Mas eu consigo ver que tem um relevinho aqui ainda. Parece que foi. Uma dica boa também é ver de onde que tá saindo o pozinho de plástico, né. Tá lixando o lugar certo. Se o pozinho de plástico estiver saindo do lugar errado. Ai, ai, ai. Assim que você quebra a peça. Nossa. Tem, por exemplo, o plástico da Edward é bem frágil também. Às vezes você tem umas pecinhas, uns detalhes minúsculos. Caraca, que coisa chata. Que a hora que você faz isso, você tá lixando com muita força, pega no dedo e quebra. Puta merda. Tem que ir fazer a peça. Aí é mais tempo perdi pra ir fazer a peça. Agora eu tô pensando aqui. Puta, Zerila. Eu podia tá pintando a... O Reinkel. Eu ia ter um trabalhão de... Eu achei que fosse mais fácil limpar essas peças hoje. Falar a verdade. Vou tentar... Isso aqui eu tenho que deixar bom, porque fica na cara do cockpit, né. Tipo o cinto de segurança. Fica... Os trânsito preeminente. Pronto. Agora foi. Aí... A gente faz o polimento. Pronto. Se tá melhor. Deixa de um sentido. Deixa no outro. Deixa no outro. Melhor jeito. Mais fácil. Que aí elimina os aranhões. Efetivamente. Pensão vagabódes. Tigre. Pintore. Olha só. Muito alta a resolução. Esse aqui já foi. Inclusive dá pra pintar, montar, aliás, desculpa, várias coisas. Mas eu gosto de montar de uma vez. Com cheiro de cola. Botar máscara. O câmera vai mais cheiro dessa cola. Vamos lá. Isso aqui. Deixa eu limpar aqui. Essa coisa rápida. Faz adeus. Tentar passar só hoje limpando peça. Não tamia que tem pouquinha peça. Aquele lá. O 162. Eu fiquei duas sessões pra limpar as peças. Todas, claro. Mas, gente. Chegou uma hora que eu tava tão cansado que eu parei. Tive que continuar no dia seguinte. Então. Basicamente a semana inteira. Três, três, quatro dias. Acho que foi. Não lembro. Pra chegar no ponto que eu estava. É o que eu estou, aliás. Aí eu espero limpar todas as peças desse daqui em uma noite. É impossível, né? Ou seja. Vai ter mais um amanhã, pelo menos. Esse aqui eu não sei porque eu tô limpando tanto. Vai ficar embaixo da peça ali. É mais de costume mesmo. Pelo menos a peça ficar limpa, né? Sem marca de molde. É ar. Pronto. Não para aqui. Mais um. Esse aqui é a parte de baixo. Vai dar um cabelo aqui. Aqui, esse. Será que eu tô lixando com esse aqui mesmo? Porque não faz diferença se está reto ou não. Porque isso vai ficar no assoalho colado à parede. Então, colado que eu digo, muito perto, né? Colado vai ter efetivamente ao assoalho. Outra coisa também, antes de eu limpar os... Tá bom isso aqui, vai. Antes de eu limpar os... Os pontos dos pinos de ejeção. Olha a rebarbona aqui, ó. Não faço a diferença se vai ficar embaixo. Mas... Isso aqui efetivamente vai ficar invisível. Mas não dá, né? Deixar a rebarbona assim é muito chato. Eu não gosto. Deixa eu ver aqui. Tem umas coisas que... Eu não sei que eu já vi isso, mas acelerei de novo. Isso vem aqui. Isso vem aqui. B. Aqui ele vem ali. Esse aqui vem efetivamente aqui, ó. Mas eu estou percebendo que eu não vou conseguir colar nada antes de montar, né? Não, esse aqui é aqui na frente. É isso que eu queria ver. Esse aqui, ó. Vem aqui atrás. Aqui, ó. Então ele tampa. Exatamente. Era isso que eu queria ver. Ele tampa esse buraco aberto aqui de trás do radar. Do ajuste do rádio, na verdade, do radar. Isso aqui fica aqui em cima. Vou tirar essa peça aqui. Limpar essa aqui agora. Tchau. Isso aqui foi bom. Ó. Fica aqui efetivamente. Fica aqui efetivamente. E a hora que... Dá vontade de colar, só para não ficar caindo, né? Puta esgrila, meu. Pentelho. É. Paciência não é meu forte. Agora as pessoas se perguntam como é que eu... Nossa, mas você faz aviãozinho, né? Pois é. Fácil. E pior que eu gosto. Então vamos lá. Fica aí, ô estúpido. Cabeção. Ai, caralho. Perdoem meu palavrão. Esta merda aqui. Então, quer dizer... Esta porra só cobra em cima. Ô caralho, filha da puta. Para. Vamos lá. Use o cérebro. Aqui, ó. Um cérebro. Anta. Vamos lá. Dois cérebros. Pronto. Assim? Assim. Pronto. Porcaria. Pronto. Quer dizer... Só tem um ponto. Que é justamente que a gente tem o pino de injeção. Tem um ponto aqui que é o que está me preocupando. Se eu coloco isso aqui aqui, fica visível para caramba. Tudo isso para decidir... Decidir... Bom, não precisa fechar atrás, porque dá para fingir que é só um... Lógico, teria que ter um monte de fio aí e tudo mais, mas foi o que eu falei no início. Eu não vou ficar fazendo fio. Então, beleza. Então vamos lá. É só... Só, né? É... Você vem para cá. Na pilha de... Vamos tirar as marcas de... Do projetor. Então, já que eu já peguei essa aqui, vamos limpar esta. Olha ele aí! E aí, seu viado? Como é que vai? Rosgue. Está curtindo? Olha as suas minis aqui, ó. Aqui, ó. Para você pintar depois. Mas é uma batalha de lives. Você pinta suas miniaturas... Não, as suas, né? Não essas. E eu faço o meu aviãozinho. Agora dobrou o público na live. É um sucesso. Já saiu, viado. Deixou a mensagem e fugiu. Bom... Voltamos. Perdemos 50% do nosso público. Voltamos a... A... Um... Espectador. Eu mesmo. Aí, é. Tá bom. Isso aqui tá perfeito. Quer dizer, tá perfeito, né? Tá... Tá do jeito que tem que ser. Lateral. Isso aí é fácil. Tirar essas miniaturinhas daqui. Depois eu tô pensando ainda... Se eu monto... De uma vez, né? Esse TA-154 com HE-162 da Tamiya. Que... Durante a semana do máximo, semana que vem... Final de semana que vem, aliás. Tô pintando e montando tudo. O que eu tô imaginando com esses dois aqui dá pra fazer isso. Ou se eu passo mais... Sei lá, uns quatro dias limpando mais dois kits pra pintar tudo de uma vez. Uma vez... Eu montei... Quatro aviões diferentes de uma vez. Não foi muito fácil. Dois aviões idênticos é fácil. Porque você faz tudo duas vezes. Que não é o caso aqui. Que era a minha ideia inicial. Mas eu resolvi fazer o... O Tamiya. Por ser mais simples, né? Aqui, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu pegar um cotonete com alto. Pra ver se é sujeiro ou se é óleo. Se não sair, é óleo. Tem que tirar com detergente. Tem gordura. Não é óleo. O álcool não consegue tirar assim. O problema é que você vai pintar isso aqui. A tinta não gruda. Ela não pega. Se for óleo. Se for sujeira, dane-se. Não faz diferença. Então vamos lá. Mais um aqui, ó. Tô com cuidado pra cortar. Paralelo ao plástico. Isso aqui é um problema, viu? Se eu cortar errado. Acontece justamente isso. Fica a marca aqui, ó. Também tá branco. Eu não consigo entrar pelo outro lado. Então o ideal... Pum. Isso foi ruim. O ideal seria cortar com estilete mesmo. Esse aqui é o farol de trás, né? Tô olhando. A solução acho que eu fiz pra baixo. Exato. Esse é o de trás. Vai ficar totalmente visível. Como é que isso aqui que eu tô limpando não fica nada visível? Porque vai encaixar na lateral, né? Então tô limpando de tonto. Rodrigo, Rodrigo, tem... Conta no Twitch, hein? Muito bom. Muito bom. A mosca voltou. Cadê a mosca? Deve estar na janela. Não vou levantar pra ver agora. Jogar isso aqui fora. Vou colocar esse stream no Just Chatting do Twitch. Pessoa aleatória falando coisas aleatórias e sem sentido. Não vou levantar pra ver agora. Contar quantas vezes. Pronto. Tentar... Passar aqui. Opa, nada errado. Agora sim, esse daqui, ó. Vem aqui. Por isso que eu falei. A lateral é mais pelo encaixe. Isso aqui vai ficar totalmente visível. Mas beleza. Isso aqui já são coisas que dá pra montar depois. Tem peça pra caramba. Eu tava olhando no manual e não achei que fossem tantas peças. Opa. Opa. Ups. Foi. uma X11 mais exato, X8. É melhor que ela entra mais facilmente nesse espacinho. Bom, aqui eu vou fazer de outro jeito. Vou pegar uma lima curva. Nossa, enferrujou. Puta exerida, sua anta. Lavei essa aqui, por que ela enferrujou? Olha. Nossa senhora. Caraca. Passar a escova de metal depois. Um sentido. Pressão em um sentido. Aí, da perto, tá na volta, solta. Pronto. Uma lima. Pronto. Agora, parte de taxa. Ok? Vamos lá. Caramba, feijou mesmo. Vamos lá. Vai ser? Será que consigo? é possível o que vai e foi o medo hein e essa lágrima que também já foi para o saco em caraca eu vou dar um bisturi 11 mas aí o bisturi é aquela coisa se o troço escapa vai no teu dedo e já era pois é mas ao passar um pouquinho aqui Qual que é o lado? Esse aqui é o lado que não corta Lateral, não digo Tem um lado que não corta e o outro lado corta Tem um lado que não corta Ali Aqui no lima, né? Beleza Eita, nós Só uma almofadinha aí, meu Ah, vamos lá Só sobrou isso aqui, maravilha, hein? Quase, ó, quase pronto Caramba E passo aqui Tá acabando aqui, ó Para de falar besteira Se concentra e trabalha Pô, legal o detalhe disso aqui, ó Vem até com o mecanismo atrás Dragon é legal Dragon, apesar de ser um kit Eu falei antigo Ter alguns problemas Antigos de modelismo Ou seja, no encaixe não é perfeito Se eu montar o 190 é meio pentelhão Esse aqui também tem umas partes meio pentelhonas Apesar de nunca ter montado um desse Mas não vai ser um problema Opa Errado Pronto O pedal Coisa que Porque também não vale a pena Vou fazer uma coisa aqui Para não perder a peça Pedaço de fita, máscara, tamias De preferência, amarelo Bem vivo Que você não deixa de ver E cola a peça pequenininha Aqui Porque se perder Você vai ter que arranjar outra Eu tenho um monte disso aqui Dos que Onde eu usei fotoete Tem uma caixa Eu falei Qualquer dia eu mostro Tem uma caixa Tem que mostrar o stash Todas as caixas De aviãozinho E tanque E submarino E a caixa do passado Das peças que sobraram Não dá para montar outro kit Porque não tem fuselagem Não tem asa Não tem essas coisas Mas Tem tanque de combustível Pedal Tem cockpit Um ou outro Dos de resina Que eu comentei Que foram substituídos E aí sobra Por exemplo 109 de rassegala Tem dois eu acho Pois é Nem montei tantos Tem vários 190 da tamias Na época que Edward Na época que você tinha Entre Edward antigo 190 Aquela Coisa toda aberta Chata Pra caramba De montar E os caras perceberam Que eles ganham mais dinheiro Fazendo um kit simples E vendendo um monte de acessórios Ao invés de tentar Meter tudo no kit Ficou um kit porcaria Tem um aí só E Do 190A D9 tem Sei lá Ou D9 D11 D13 Deve ter Montado Tem um Dois Na caixa Tem mais uns Três Quatro Pronto Os pedais Estão feitos Agora Falta isso aqui Eu consigo segurar direitinho Beleza Então agora Pra não cortar Tleque Cortar o detalhe Atrás Tleque Ops Vamos lá Eu tentei Para a câmera Mais perto Hoje Depois Ficou bom Apesar de eu estar vendo Tem um delay De uns Três Quatro Segundos Pronto Tira Cochilete Estiletinho Não Estiletão Não Dá pra fazer isso Com estiletão Estiletão Esse aqui Né Isso aqui Você usa Para outras coisas Cortar Decal Cortar Máscara Para o que for Mas não Cortar Plástico Talvez A embalagem Abrir a caixa Perfeito Perfeito Pois é Segurando Alguns Segurando Aqui O negócio É o seguinte Como é Que a gente Vai Como é Que eu vou Abrir A parte Da viseira Na parte Da frente Estou pensando Aqui Em alguns Métodos Pode pegar Dremel Furar Pegar Um cilindro Desbastador E sair Cortando Pode ir na mão Precisa ser muito Fundo Pensar um pouco Aqui O que que é Na dremel Tem que pegar Adremel Trocar Colocar Blá 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 Na mão Demora Vamos lá Pensar um pouquinho Aqui Enquanto isso Eu vou limpando O manete Os manetes eu vou deixar aqui Já que eles estão conectados pela parte de baixo Que vai pra dentro do console Não tem porque tirá-los daqui Não sei que eles quebrem Pode limpar Que pode acontecer também Então não tem porque tirá-los individualmente A hora que eu os tirar daqui Vai ser idealmente já direto pra colá-los nos consoles Porque se eu os tirar daqui agora Eu vou ter que colá-los numa fita amarela também Como eu fiz com os pedais Os pedais São um pouco maiores E mais fácil de segurar Pensando melhor também Retrospecto Podia ter mantido os pedais no espruço Ou cortado pelo outro lado Pra manter a parte que ficará invisível Pra baixo Com a peça presa E só tirar na hora de encaixar De colar Mas já foi Paciência Não faz muita diferença Às vezes a ordem faz muita diferença Pra facilitar ou dificultar a sua vida Às vezes não faz diferença nenhuma Só questão de preferência Ou de eficiência Ou de saco Ah, não quero limpar a peça Não sei o que agora Porque eu não vou pintar Então vamos limpar agora Vamos lá Passou aqui Então tem que ter aqui também Só que a hora que eu for colar Que também vai ser em um Uma coisa Colagem é uma fase Então limpa todas as peças E depois pega todas as peças E cola todas as peças E pra colar as peças Tem também que Planejar um pouco melhor Então eu vou pegar Vamos tirar só pra terminar O cockpit aqui Que depois eu vou fazer O trem de pouso Que eu tô achando Que depois que eu fizer O trem de pouso Eu não preciso mais limpar A peça agora Pra pintura Hélice e motor Ainda é baseiro Trisposo Mas eu não preciso limpar As anteninhas Do lado de fora Por exemplo Que aí eu faço depois A hora que eu for montar Que eu consigo adiantar A pintura sem perder tempo Com besteira Isso aqui é isso É só ir passando aqui E raspando O mesmo esquema Daquele outro que eu mostrei O relevo é muito Baixo Uma depressão rasa Bem rasa É só Basicamente tirar Ainda bem que Esse aqui inclusive Tá alto É só tirar o plástico Em volta Ou então Onde tá Nesse caso O relevo Tentar tirar o mais Fino e homogêneo possível Pode passar uma lixa Eu devia ter feito Essa merda Achei que se eu fizesse O retângulo inteiro Ficaria uma bosta Se fizesse o retângulo inteiro Ficaria mais homogêneo Mas não ficou Então Paciência Vamos trabalhar Aqui Isso aqui é que eu falo Perder tempo Aí eu tô lixando Porque depois Fica extremamente invisível Isso na tinta Que mal dá pra ver Aí você mete um primer Fala Nossa senhora Que que é isso Não corrigiu os arranhões Que porcaria Então pinta ainda Faz os efeitos Com aquela porcaria Mas o avião vai ficar Na roda E vai ficar lá de baixo É óbvio Mas o avião É um objeto Tridimensional O modelo Se for fazer assim Faz o desenho Aerografa um desenho Que aliás Tem muita gente Que consegue fazer Cada coisa Que puta esgrila Viu O aerógrafo Então com pincel Tá doido Anfa O que é isso Se a pessoa pegar Você mesmo Pegar Depende também Tá montando pra aqui Pra concurso Pros outros Pra si mesmo Não quer Cada um faz O jeito que quiser Óbvio Ah é só Arruma as coisas Que ficam visíveis Com o avião Na base Ah vou fazer Uma vinheta Um diorama Vou meter o troço Colar na base Nunca ninguém vai levantar Então não precisa Nem pintar isso aqui Então mete a cor Aqui pra não ficar Na cor do plástico E beleza Não perde nem tempo Ah mas Isso é muito chato Ficar tirando isso aqui Mas é aquela coisa Tem gente que expõe Com o espelho embaixo Eu acredito Que o objeto É tridimensional Então tem que tentar Lógico varia também Tem que tentar Pelo menos Acertar Em todas as dimensões Em cima e embaixo Na frente e atrás Nice E aí tá bom não seria não não está bom vamos tirar esse aqui ó e isso aqui é um nem sei que isso aqui não vai tirar cutícula será e você vai na loja de manicure metade das ferramentas de modelismo de plástico deles você encontra lá lixa tesoura e essas coisinhas assim pinça pinça que tem também o godão godão bom não cotonete a internet é uma porcaria solta pelo usando o cotonete aqui vagabundo ainda porque ele só uso a gente tá faz de pintura agora eu só que gosta de usar contornete para fazer o watch eu já usei no passado também putezerila solta pelo na porcaria do modelo inteiro porcaria e nem pincel vagabundo você passa o pincel vagabundo vai deixando pelo a cerda a perda e tá duplo tem mais quatro aqui ai ai vamos lá continua e vamos limpando vamos limpando Aqui, já vai que vai, já vai. Aí, claro, pode colocar uma... Tinha até, acho que eu joguei fora. Pois é. Vou pegar um palito de churrasco, corta a ponta, fazer isso, pra vocês verem. Aqui é tudo da mesma largura, e os outros... Tem uma largura maior ainda. Então, vou fazer isso. Aqui, aqui, com a lixa pra fazer isso aqui, demora muito, mas pra... Dá também pegar a dreme, ou meter um desbastador na ponta e fazer isso aqui. Mas é aquela coisa, o negócio é redondo, girando no espaço quadrado. Se você errar, você pode comer a lateral aqui, ou então não vai pegar os cantos. Esse aqui, eu prefiro ir mais rápido, pegar a dremea. A dremea tá aqui do lado, né? Só pegar também, né? Não tem nada. Mas vai ter que encaixar o beat. Pronto, vamos só fazer uma... Um exercício aqui, vai. Palito de dente, sprou. Tem um monte de sprou que eu tirei aqui, né? Então, vamos lá. Vou pegar um aqui, qualquer. Sprou. Tem um monte de sprou aqui, um sprou sobrando. Não vou levantar pra pegar o... Palito de dente. Faz aqui um chanfradinho. Dá uma lixadinha. Pra ficar mais baixo. Mais baixo, né? Mais... Mais homogênea. Deixa eu ver. Pegar um cantinho. Fazer isso aqui estraga a lâmina, né? Óbvio. Principalmente do outro lado. Então, a lâmina... Toda vez que você faz isso, a lâmina perde o corte. Então, vamos lá. Aqui, ó. Coisa de... Dois minutos. Super cola. Tá durando. Não secou ainda. Tinha a mesa... A borracha, mas a mesa é de madeira. Não secou ainda. Normalmente seca muito rápido. Tem colas e colas. O melhor... Que eu achava que é caríssima. Aqui, pelo menos. É a... Super bondra, aquela da... Da... Tampa preta. É a embalagem de... De plástico. A embalagem de metal é ruim, porque seca e você vai abrir, destrói... É... Que nem pra gente antiga. Tipo colinos. Pois é. É antiga. Você gira assim, ela... Rasga o... O tubo. Olha só que maravilha, ó. Quanto mais inclinado, mais força você faz na ponta do... Do negócio. Super bonder. Dá uma cuspida na super bonder, ela seca mais rápida. Ou dá uma molhada na super bonder, ela seca mais rápida. Usa um acelerador também. Também funciona. Aqui o espruto é do tamanho perfeito. Aí é esse aqui, ó. Você vai fazer várias coisas. Você vai... Tem uns lugares chatos pra caramba de lixar. Aí você faz um negócio desse, corta uma... Então, por exemplo, se eu cortar... Estou usando a parte plana, né? Se eu cortar um outro lado, fizer um... Usar a parte... Curva, por exemplo. Você consegue dar forma. Isso é uma maravilha. Com o espruzinho. Então, palito de churrasco. Um pedaço de madeira. Dependendo se for algo maior, por exemplo. O que eu gosto de fazer é enrolar a lixa aqui num cabo. Um cabo de estilete. Ou então... Isso por isso que eu tenho esse cabo de pincel velho. Aliás, foi um dos primeiros pincéis que eu comprei. Tem... Foi em 2000. O pincel que eu comprei depois de começar a fazer direito o avião. Não quando criança. Aí você consegue lixar várias coisas. Tipo isso aqui, por exemplo. Lixa lá dentro. Esse aqui é do Otamir. E fica perfeito. Tá uma bateria do... iPad. Tá melhor, não é? Se eu tivesse que pegar uma lixa velha. Se eu tivesse que pegar uma lixa nova... Estaria desbastando mais. Mas essa lixa, se eu não me engano, é 600. Então, ela nova... Ela desbasta bastante. Bastante. Acho que aqui está tranquilo. Acho que aqui está tranquilo. A lixa d'água, claro. Vamos ver como é que está a bateria da câmera. Já está reclamando aqui. Já está reclamando aqui, ó. 20%. Vou terminar isso daqui. Vou fazer uma pausa. Talvez depois eu volte. Vou terminar de fazer os pinos de ejeção aqui. Ejeção. Os ejetores do molde. Pronto. Não está uma merda, né? Isso aqui é o tipo de coisa também que eu vou meter um primer grosso, né? O primer, a camada é uma grossa de tinta. Primer de verdade, da minha. Cobre tudo e não cobre os detalhes. Então, esse aqui está perfeito. Por aqui que é uma peça muito grande. Aqui atrás. Isso aqui também vai ficar praticamente invisível. É só para... Eu acho que essa lâmina aqui, ela corta menos do que a do estilete. É claro que eu poderia estar fazendo isso aqui com o estilete, mas... Quer ver? Eu acho que com o estilete é mais perigoso você cortar muito fundo. Principalmente com a ponta dele. Essa aqui é uma lâmina velha, não é nova. Deve ter uns 3, 4 kits já essa lâmina. Vai também. Aqui também dá para entrar, né? Normalmente você não consegue o ângulo. Por isso, você entra muito assim, a ponta pega e faz um rasgo. Se essa ponta da frente aqui pega, ela faz um corte, um arranhão muito profundo. Normalmente mais profundo do que a marca que você está tentando tirar. E aí você vai ter dois trabalhos. Vai ter que ou desbastar mais... É, baba. Ou... Preencher o buraco, né? Só, puta. Estou tentando tirar essa merda sem ter que preencher. Vou lá e faço um rasgo... Mais profundo do que eu estou tentando esconder, né? Esse plástico da Hevel é mole pra cacete. Olha isso. Olha isso. Eu não preciso ter muito cuidado. Isso aqui é tipo a lateral do negócio. Vou fazer um metal lixo ali. O importante aqui, logicamente, é não desbastar lugares em que depende... Eu digo que depende de encaixe. Porque a gente está vendo o encaixe não está péssimo. Está normal. Aqui. E se você desbastar, é capaz de entrar muito a peça. Aqui também tem que tomar cuidado na hora de lixar de fora pra dentro. Que é pra lixa. A lixa vai pegando no canto e vai tornando a peça curva. Então, na hora de voltar, tira a pressão aqui pra ele não... Não está uma merda. Não gostei, mas aqui acho que eu consigo, inclusive, fazer assim. Deixa eu ver aqui, ver se eu não carguei já. Aí dá sorte, o negócio encaixa direito. Olha só que legal. Seria ótimo. Criar um ângulo aqui dentro da fuselagem. E meter um aqui, ó. Que é um lugar onde você não conseguirá ver. Caraca. E é capaz de ajudar com o ângulo. Aqui ela está entrando demais agora. Não estava assim. Pronto. Mas pelo menos com essa... Com essa mudança do ângulo... Eu acho que melhorou um pouco. O que é que isso aqui é? Eu seguro com o dedo e fica. Um pouquinho só. E aqui em cima... Sei, eu falei que não ia fazer isso agora. Mas eu estou fazendo isso agora. Pronto. Dá pra ver aqui. Legal também colocar uma... Marca... Marca do ouro preto. Dá pra ver quanto é que está desbastando. Não dá pra ver aqui no... Pelo menos na primeira fase. Pronto. Já melhorou. Tá melhor agora. Aí essa parte aqui... Eu vou colar em etapas. Cola aqui e mantém. Vira aqui... Cola e mantém. Se tudo der errado... Lixa. E dane-se os rebites ou refaz os rebites. Refazer o rebite é uma... Encheção de saco. Pra fora, né? O rebite pra dentro é só fazer um furo. Que é o que eu vou acabar fazendo. Isso aqui me encher muito o saco na hora de montar, viu? Não faço dry brush mesmo na parte de fora da fuselagem. Então não faz muita diferença pra mim ter o rebite em alto relevo. Pega... Estica o sprue. Tenta esticar grossinho, não tão fino. Então pega a parte mais próxima da... A base. Da onde saiu... Onde começou a esticar. E corta. Cola, corta. Cola, corta. Ok. Relivo em... Alto relevo, aliás. Não baixo relevo, alto relevo. Nossa. As gravuras altas, como nos kits mais antigos ainda. Não tava pra criança. Lixou. Sumiu a linha. É um saco refazer. Com o sprue. Pega o sprue esticado. Ô caraca, é o outro lado. O sprue esticado, tenta refazer a linha. Não lixa. O problema é que a linha vai ficar redonda, né? Porque eu exploro redondo. É. Não está uma merda. Consigo conviver com isso. Vamos lá. Só verificar uma coisa aqui. Dá pra desbastar mais aqui. Não depende. Caixa não depende disso aqui. Só andando à frente. Vou pegar aqui, ó. O relevo... A depressão é muito grande, tá vendo? Sai totalmente. Desse jeito aqui. Acho que já dá pra enganar. Verdade. Não tô feliz com isso. Tentar cortar assim. No final das contas, também tá enganando o olho, né? Se a luz bater aqui e não ficar nítido... Que tinha um círculo ali que não pertence... Aí não tem problema. No final das contas... Essa aqui, esses daqui são os piores, tá? Então, ó... Na hora que passar tinta nisso aqui, melhora bastante também. Tinta não. Primer. Tem que passar primer antes. Na hora que passar tinta nisso aqui, é o que foi que eu falei. Amanhã eu faço... Amanhã... Que a paz vai começar antes... Ficar o dia inteiro fazendo isso aqui. Eu consigo adiantar bastante. Na domingo. Aqui tá quase. Tá vendo? Não dá pra ficar tanto tempo sentado, né? Tá louco, amor. Quanto tempo que eu tô aqui já... Não sei. Duas horas? Duas horas e meia... Eu não consigo ficar tanto tempo sentado. Tem que levantar, dar uma volta. Trava tudo, meu. Velho. Velho é fogo. Isso porque a cadeira é boa. Uma coisa importante, hein? Cadeira. Imagina fazer isso aqui num banquinho, meu. Não, cadeira que te apoia. Apoio de braço, costas, lombar. Pescoço nem tanto. Eu tô debruçado aqui em cima da... Da bancada. Às vezes eu faço aqui, mas se eu fizer isso daqui aqui... Primeiro que não tem luz e segundo que vocês não vão ver nada. Então eu tô fazendo aqui. Aqui que eu digo na bancada. Outra opção é fazer perto do peito, né? Que é uma posição boa também, que você fica com as costas apoiadas. Cabeça pra frente. Tem que tomar bastante cuidado pra não ficar com dor na nuca também, né? Esses aqui já foram uma coisa que eu me lembrei agora que eu vou ter que limpar. É isso daqui, ó. Será que é uma coisa antiga também? O 190 da Tamida, a Dragon, tudo assim. Os da Edward não. Já são uma peça separada. Isso aqui, idealmente... Deixa eu ver uma ideia. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Eu não vou fazer isso agora porque eu não tô com saco. E quando não se tem saco, o risco de dar merda, em bom português, é alto. E como eu não quero que dê merda, porque se der merda eu terei que corrigir a merda. Eu não vou ficar repetindo merda o tempo inteiro. É trabalho desnecessário, já trabalho o suficiente fazer o que interessa. Imagina o que não interessa, né? Mas o que eu tô a dizer é o seguinte. Ô, Cato. Fica aqui, ó, o pentelho. Pentelhinho. Pronto. Não sei por que que tem essa... Isso aqui é uma coisa que eu poderia colar já, né? Por exemplo. Não tem vantagem em não colar ainda. Não agora, quando for colar, eu digo. Porque você monta assim, cola o painel e fica uma peça só. Por exemplo, colar no painel já, porque você consegue pintar... No painel não, desculpa. No assoalho, porque você consegue já montar tudo, né? Então não tem desvantagem nenhuma fazendo assim. Eu tava falando o seguinte. Cadê a fuselagem? Aqui, ó. Não precisa seguir a instrução. A instrução é... O pessoal mais velho costuma dizer. Então é uma sugestão. Aqui não tá encaixando direito. Tem uma rebarbona aqui, uma impressão. É o apoio da mira? Que bizarro. Aqui, ó. Vamos lá. Por que que você não está... O que eu tava querendo dizer é o seguinte. Se eu serrar isso daqui, ó. Tá vendo que fica perfeitamente no... No painel? Eu consigo. Eu vou fazer isso aqui amanhã. Serrar isso aqui e colar no painel. É óbvio que pra eu colar no painel, eu vou ter que pintar o painel antes. Porque senão eu não... Não chego ali tão facilmente. Eu vou pôr decal nisso aqui. Aliás, tem decal pro painel? Então já facilita a vida. Veremos. Eu acho que não. Porque a versão não previa nem cockpit, né? Não. Tem puta merda. Decal de bosta. Droga. Frustrações. Mas não... Tiremos cânico. Depois... A... Isso aqui, ó. Pois é. Pois é. Pega individualmente. Pega o pantindá e... Que é uma folha só isso aqui. Que é uma folha só isso aqui. Pac. Tira um a um. E vai colocando... No painel. Ou pinta na mão mesmo. Também que dá. Tô pensando ali o que eu vou fazer. Acho que com esse aqui... Vou colocar uma mira daquela de resina. Dessa aqui. Que é muito melhor que do kit. E... Colocar um... Um... Decagem de painel desse. Aliás, eu não comprei à toa, né? Mas eu vou fazer isso aqui. Eu vou tirar. Porque é o seguinte. Tirando. Eu consigo colar as duas metades. Aqui, ó. Independente da fuselagem. E... Tirar essa... Caralhos! Pronto. Assim que você quebra a peça. Tá vendo? Burro! Você consegue... Vai... Para de fazer besteira, vai. Você consegue... Pronto. Tá ótimo. Tem que limpar aquela peça ainda. Você consegue juntar os dois. Tirar a emenda. Que vai ficar um pé no saco. E pintar tudo de uma vez. E depois você cola... No painel. O único problema... É que o ponto de contato aqui entre o painel e o... E esse negócio com essa cobertura é minúsculo. O que não seria um problema se você colasse antes de montar. É... Desculpa. Antes de pintar. Mas como a ideia é pintar o painel. E conforme eu falei, vai ser difícil pôr os detalhes. Ou pintar com pincel. Não tô... Não tô vendo se é uma vantagem. Um outro jeito que é o que se fazia antigamente também. Logicamente. Você vai qualquer 190 da Tamiya, por exemplo. Que é super fácil de montar. Todos eles têm isso. Seja o A ou o D. Ou mesmo o F. Que é um A na verdade. Tem um F antigo. E eles fizeram um A a partir do F com umas peças a mais. É muito bom também. Apesar de simples. Tamiya, né? Simples e fácil de montar. Tamiya antiga. Pelo menos na década de 90. Começando nos 2000. Você... Ai! Furei meu dedo. Você... Juntava a fuselagem. E... Tapava isso aqui. Lixava. Como em vários outros kits. E depois pega e retoca a tinta com pincel, mano. Os Wildcat da Hobby Boss, por exemplo. Que eu montei faz pouco tempo. Montei não. Terminei faz pouco tempo. Comecei a montar faz muito tempo. Demorei... Dois anos, né? Três anos pra acabar com o senhor da puta. É assim. Se junta. Pressão na ida. Solta na volta. Pressão na ida. Solta na volta. Pressão na ida. Solta na volta. Lima. Não lixa. Lima. Tem que escovar essa lima aqui depois. Aqui. Deixa preparar a superfície. Porque depois de montado, aliás. A fuselagem junta. Mas isso aqui eu tô limpando porque isso aqui é da mesma cor do resto do cockpit inteiro. Então eu vou dar uma estudada nisso daqui amanhã com mais calma. E vou ver qual que é o contato do que eu acabei de fazer, eu vou fazer de novo. ver qual que é o tamanho do ponto de contato com o painel, pra eu poder montar depois. E se vale a pena o risco. Pelo menos isso aqui. Pelo menos isso aqui já é uma boa porque a salsicha da frente da cobertura não vai ter que ser refeita. Então essa é uma vantagem, porque eu vou ter que fazer aqui em cima, né? E é uma linha simples. Então dependendo, pra falar a verdade. Vou deixar do jeito que tá e refazer depois de montado, já que é só a parte de trás. É um risco a menos, né? Um trabalho a menos também. Evitar trabalho desnecessário. Já tem coisa pra fazer suficiente. Isso aqui vai ficar perfeito, eu acho. Se você meter cola aqui, ó. E apertar, já... A cola derretida já vai... Na frente não. Na frente vai ficar uma merda. Tem que meter put aqui depois. Pelo que eu tô vendo. Talvez dê pra... Acertar um pouco o encaixe, mas... Pelo que eu tô vendo, não tá muito bom não. Você olha contra a luz e vê... Encaixou pelo menos dentro, né? Aí beleza. Tem que colocar o cone do nariz aqui pra alinhar, né? Pra não ficar errado. Mas enfim, vai dar pra fazer. Acho que não vou precisar tirar isso aqui não. Trabalha menos. Ótimo. Agora... Acabei isso. Só vou fazer essa peça. Que vai ser... Broca... E a agulha ou estilete. Vamos ver o que encaixa melhor. Não vou fazer com a dremel não. Porque quem não tem dremel... Não fica dependendo, né? Vamos lá. Isso aqui é óbvio que é o broca da dremel, mas dá pra usar na mão também. Tá. O diâmetro, na verdade, tá certinho. Quer dizer, bem arriscado. Tem uma menor arriscada, porque se você erra o ponto... Fazendo com o diâmetro muito grosso... Diâmetro grande... Você vai cagar o seu buraco. Aí não tem mais o que fazer. Cagou o buraco, já era. Epa! É bom não ficar falando isso. Se você fizer... Besteira na hora de furar com uma broca muito grande. Se você furar, por exemplo... Um décimo de milímetro. Sem micrômetros... Muito pro lado. Ah, não é nada. Não é nada. Realmente. Mas numa peça de dois milímetros... Vai ficar um negócio meio ridículo. Tipo escapamento. Vai furar um escapamento. Fura fora do centro. Fica uma merda. Pergunte-me como eu sei. Você vai... Vai abrir o escapamento. Redondo ou não. Redondo ou pior ainda. Porque se você errar o meio... O furo já... Então você sempre tenta começar com uma broca minúscula. Pequena. Tipo isso aqui. Não tá no meio. Tá vendo? Não tava. Parecia. Parecia, mas não tá. Que aí você consegue depois com... O estilete ou enfim o que for. Angulha, estilete. Lima. Cadê tá aqui? Você consegue. Isso aqui é uma agulha normal, grossa. Acho que eu vou usar daqui a pouco. Você consegue ajustar o tamanho do furo usando a agulha, por exemplo. que você consegue com agulha ou com estilete mesmo, você consegue trabalhar sem ser concêntrico. Esse que é o problema. Se você faz... O furo com centro errado. E continua trabalhando com uma broca que só consegue cortar o furo concêntrico. quebrou. 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 Tá tão... Essa lâmina já tá tão usada. Quebrou dentro do plástico a ponta do estilete, meu. É o que eu tava falando. É o que eu tava falando. Então tá tranquilo. E se cagar isso aqui também dane-se, né? Deixa eu dar um jeito. Mete um put aqui e refaz. Vamos lá. Ai ai. Pode... Acabou a bateria. Não estou mais vendo o chat. Nem o que eu estou filmando. É o seguinte. Dá pra enfiar a lâmina aqui e desbastar. Dá para... Enfiar uma lima circular e desbastar. Apesar de ser mais difícil. Como eu falei. Esse plástico aqui é mole o suficiente. Então ele... Você consegue trabalhar bem com estilete. E menos bem. Com lixo e lima. Seu plástico é muito mole. Eu acho pelo menos. Eu imagino que faz sentido também. É mais difícil de lixar. O plástico cede mais. E se não nos basta tanto. E depois para corrigir essas imperfeições. Inclusive... Exibir todos os meus estiletes. É uma palhaçada. Quantos estiletes tem, né? Na verdade, esse cabo aqui azul é o primeiro cabo também da época que eu comprei as ferramentas de adulto, vai. Não mais de criança. Mas... Essa aqui eu comprei as alfa. Na Calunga. E elas têm usado as alfa faz... Tempão. 20 anos. Quase. 18 anos. 15 anos no mínimo. Isso. É claro. O ideal aqui seria pegar... Mais fácil, né? Tem a dremia para isso. Pegar a dremia, meter uma... Um cilindro de desbastar. E desbastar. Ó... 10% eu acho. Já já vai acabar isso aí. A ver se o tempo deu... Tem que dar um jeito de colocar essa tomada. Vamos lá. Está uma merda ou não está uma merda? Aí, ali em cima, não estou feliz... Com aquilo ali, ó. Às vezes você olha e eu acho que está bom. Aí você olha para o outro ângulo. Tomar cuidado com esse estilete. Que esse estilete é praticamente novo. Lâmina de estilete é foda. De estilete, não desculpa. De bisturi. Passou no dedo... Tchau, dedo. Corta. Olha só. Não está uma merda. Que bonitinho. Vou só dar uma... homogenizada aqui. Vou pegar a minha... lima circular, redonda. E foi o que eu falei. Passa aqui. Dá para usar a Dremel também. Paria para usar a Dremel. Tá bom ou está uma merda? Deixa eu ver aqui. Opa, cuidado. Desculpa. É uma merda. Um pouco mais coro. E... Aqui... Um pouco mais coro. O bom da agulha é esse tipo de coisa, fazer essa curva aqui por exemplo, vou fazer o seguinte, eu acho que está bom, vou pegar um pouco de cola, pouquíssimo, e meter aqui dentro, que aí a cola derrete todos esses fiozinhos. Pronto, essa cola é muito fingida, e aí dá para colocar um pouco mais lá dentro, derrete tudo, ó, tá bom. Deixa eu ver qual que é o ângulo que isso aqui vai ficar, então o gravamento é dando a cola, né, vai ser assim, ó, a peça está lá dentro. Pronto. Fácil. Deixa eu pôr numa pedaço de fita, pendurar ali para não correr o risco de encostar essa cola em absolutamente nada. Porque se ela encostar em qualquer coisa, como acabou de acontecer, aqui, pode estragar outras peças. Bom, por hoje é só pessoal, por hoje está bom, então é isso aí, até a próxima, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.